Continua a lutar. Só que faltou luz aqui em casa. Quando eu estava extraindo da missão, faltou luz. Aí tive que esperar mais um pouquinho até a luz voltar. Fiquei 5 minutos sem luz. E bom que quando eu voltei, a ADE ainda mandou para mim o diagrama de forma que eu tinha pego. Está ali na minha caixa de entrada. Pelo menos isso, não fica ruim de tudo. Você perde recursos, perde o crédito. O pouco crédito que ganhou, perde alguma outra coisinha. Mas o prêmio da missão mesmo que você escolheu, você não perde. Isso é bem interessante. Vou até mostrar para vocês na caixa de entrada. Quem acelera a Nightwave, será entre aspas, gosta de pegar todos os desafios. Em regra, termina primeiro. Só que tem um pequeno porém. Quando a gente termina muito rápido, jogadores muito antigos, que já terminaram o conteúdo praticamente todo do jogo, ficam sem ter o que fazer. A respeito disso, eu posso até citar, é o meu amigo Christian, que joga no PC. Essa semana, segunda-feira, o primeiro dia que tinha aberto os desafios diários, ele já mandou foto mostrando que ele já tinha feito os semanais todos. Eu ainda nem tinha começado a fazer e ele já tinha feito tudo. Mas o Christian é um cara guerreiro. Ele não só pega o nível 30, como ele continua pegando 50 níveis, 60, 70, o que der para fazer, ele pega para fazer. Eu não. O que vem depois é míseros 15 créditos da Nightwave. Para você poder juntar, para poder comprar um prêmio desse aqui, por exemplo, um reator, um catalisador, é 75, bicho. Tem que juntar 3 daquele. 30 mil pontos da Nightwave para ganhar um negocinho desse? Eu não sei, cara. Eu posso até estar errado. Mas é preferível você abrir relíquia, pegar uma parte prime e vender e comprar com as 20 platinas depois, do que ficar juntando de pouquinho em pouquinho. Mesmo que você pegue itens primes que só valem por Ducati, ainda assim você vende por lixo prime, uma, duas PL, e vai juntar as 20 platinas do mesmo jeito. Tá certo? Mas aí já é questão de opinião. Eu, sinceramente, não faria assim, de ficar continuando na Nightwave. Não acho que seja compensador. Tá certo? E, cara, é uma coisa interessante que eu observei na semana passada, que teve o desafio de capturar o hidroliste. Geralmente quando tem um desafio muito difícil não, né, gente? É um pouco mais complicado, um pouco mais difícil para os iniciantes. Aqui na aba de recrutamento, cara, enche de iniciante pedindo para poder levar para fazer a missão. Pô, enche, cara. Ah, oito waves, igual o cara botou ali, ó, oito waves no santuário elite, que também não é fácil para o iniciante fazer, tá? E, cara, eu falo para você, gente, não precisa se desesperar para poder fazer isso não, cara. Não precisa, tá? Última Nightwave demorou quanto tempo? Uns seis meses, sete meses? Nem lembro quanto tempo foi, tá? Mas, em regra, cara, fica pelo menos uns dois meses além do necessário. Então, por exemplo, terminou hoje, nove horas da noite, dia 19 de março. Março, abril, maio, lá para junho que vai ter outra Nightwave, por exemplo. Não sei quando vai ter outra Nightwave, mas sempre fica no mínimo dois meses, cara, para poder fazer. Então, aqueles desafios mais difíceis, não precisa você se desesperar para poder fazer. Deixa aí para outra semana, com certeza, desde que você jogue, tá certo? Com certeza, você vai sim conseguir chegar no nível 30, cara. Pegar duas formas, a Umbra, ou todos os prêmios que tinha ali para poder pegar. Beleza, galera? Então, por jogadores antigos, jogadores veteranos, acabou a Nightwave, continuar aí fazendo login, acabar de upar a Octavia, que eu peguei não tem muito tempo, tá? E é só, até esperar chegar a atualização. Atualização a qual chegou no PC hoje, né, gente? A galera que joga do PC e está no grupo lá, mandou as prints de algumas coisas bem bacanas, inclusive, tá? Eu, sinceramente, achei que quando veio o Deimos para todas as plataformas, cara, eu achei que a EDE tinha criado vergonha na cara, e a partir dali, ela ia começar a botar atualização para todo mundo ao mesmo tempo. Até porque Deimos é uma atualização de mundo aberto, é uma mega atualização, é uma atualização bem grande, tá certo? Mas, infelizmente, eu estava enganado, tá? Ela não tem esse interesse de fazer isso, tá certo? Paciência. Vai levar mais umas duas semanas, dez dias, sete dias, não sei quanto tempo, para chegar para os consoles. Beleza, galera? E, antes de encerrar, vou mostrar para vocês aqui rapidinho, ó. Olha o inbox aqui, ó, que a EDE mandou para mim, ó. O diagrama de forma que eu tinha pela, tá vendo lá? 9,25, tá vendo? Foi a hora que eu voltei para o jogo. 9,25 eu voltei para o jogo e já estava ali o diagrama de forma recuperado. Já tinha feito o login. Bem, menos mal, né? Pelo menos não ficou ruim de tudo, né? E aí, pessoal, você que joga no PS4 e tem PS Plus, tá? O Warframe está dando um pacote... Eu esqueci como é que chama o pacote deles lá, tá? Com sete dias de boost de afinidade, Eu acho que sete dias de crédito, cem platinas e mais... E uma cendana. Cara, tudo de graça, tá? Se você tem PS Plus, dá uma passadinha lá na Play Store, porque vale a pena, cara. Eu mesmo já peguei aqui, ó. Ó, acabei de pegar, inclusive, tá certo? Olha lá. Seis dias de afinidade e de crédito. Poxa, isso ajuda bastante, cara. Tá certo? Aproveita que está de graça e vale a pena. Então, repetindo, Nightwave pra mim acabou. Não perdi nenhum dos desafios, mas daqui pra frente é só upar mesmo, fazer login e esperar pela próxima atualização. Fique atento e não se esqueça. Juntos, nós somos mais fortes. Avante, Teno. Fique atento e não se esqueça. Se você lembra, t realize que o irmão está aborando a Lute. Assim, eu vou ver a luta, tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau.